A Arce Guap Artefatos de Cimentos está no mercado há 26 anos com liderança total à preferência da clientela em Guaxupé e região. Administrado pelo empresário Sérgio Carloni Cambraia, o estabelecimento atua na confecção de produtos para construção civil, com confiabilidade e mantém a tradição de décadas da família. Dos serviços, a firma dispõe de produtos do rústico ao acabamento, com inovações plenas e a certeza por parte dos clientes de sempre ter efetuado um ótimo negócio. Fundada em 1991 pelo empresário Sérgio Carloni, a Arce Guap trabalha na confecção de blocos de 10, 15 e 20 centímetros, canaletas nas mesmas espessuras, mourões, pilares, vigas, pisos, ladrilhos, bloquetes para calçamentos, lajes pré-moldadas para forros e pisos, além de outros produtos. Com uma equipe técnica capacitada, a empresa divide-se entre os setores administrativos, de transportes, operários e a direção. Atenta às inovações tecnológicas, a diretoria da Arce Guap atua, hoje em dia, com maquinários informatizados, a fim de proporcionar melhores resultados e beneficiar não só aos clientes, mas também o próprio quadro pessoal da empresa. Próximo dos 30 anos de uma atuação ininterrupta e de sucesso pleno, a Arce Guap está em praticamente todas as obras da cidade e região. É uma satisfação a gente ver que, hoje em dia, praticamente 80% das obras da cidade, pelo menos alguma coisa a gente está vendo dessa construção. E, muitas vezes, nem o proprietário da casa, às vezes, sabe o que comprou da gente, porque a gente tem muitas lojas parceiras, que a gente fornece material para outras lojas e a pessoa acaba comprando material que a gente fabrica e que, às vezes, nem está sabendo. Então, a gente hoje, praticamente, 80% das obras que tem gostei, alguma coisa da Arce Guap tem lá dentro, pode ter certeza disso. Se você ainda não é cliente da Arce Guap, faça agora mesmo uma visita à rua Estevam Cipola, número 144, ou informe-se também pelo telefone 3551-2170.